Exatamente isso, Tatu, uma confusão tremenda acabou terminando tudo na delegacia. Um cavalo foi furtado na cidade de Cruzeiro do Oeste e depois de várias denúncias anônimas que chegaram até a central da Polícia Militar via 190, os policiais conseguiram recuperar este animal aqui em Umarama. Isso, a Polícia Militar recebeu a informação de que esse cavalo que havia sido furtado em Cruzeiro do Oeste estava em uma propriedade aqui em Umarama. A equipe deslocou até esse local, localizou o animal, fez contato com a vítima que reconheceu como sendo seu animal, fez contato com as pessoas que estavam nessa propriedade, sendo que esse indivíduo, esse autor informou que havia comprado de uma terceira pessoa que informou que havia ganhado de presente de um terceiro que havia encontrado esse animal na rodovia, segundo as informações que eles repassaram. O homem que estava com o animal não soube precisar para os policiais o valor exato que teria pago no cavalo e não apresentou nenhuma documentação do mesmo. Outro suspeito, também abordado pela Polícia Militar, disse que teria encontrado o cavalo na rodovia. Como as versões não convenceram os policiais, todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia e o animal foi devolvido para o proprietário. Depois dessas informações, todos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil para poderem prestar declarações e esclarecerem essa situação. O animal também foi recolhido e devolvido para o seu proprietário? Exatamente, o animal foi recuperado e entregue para o respectivo dono. Fico alerta, independente de qualquer situação, a pessoa tem que ficar atento à documentação, objetos em nota fiscal para evitar esse tipo de transtorno? Exatamente, é importante sempre comprar um produto e verificar a procedência dele, seja ele um animal ou seja um produto de fato. Legenda Adriana Zanotto